E aí Eu tô aqui na DP Corolla, Corolla Ah, que isso Bota a mão na cabeça, caralho Desce, desce Desce, desce Que não esquece carro, vai, desce Desce, menina Desce, Jumaraz Bora, bora, bora Bota pros carros, bota pros carros Esse cara tá armado, esse cara tá armado Porque esse cara é safado. Volta, volta, volta pros carros. Vagabuga, vagabuga. Volta pros carros. Que isso? Ué, morreu? Oxe, matei dois. Que que é isso? Ô, o que que aconteceu? Cala a boca, Jumaradas. Que caralho? Aqui é o crime. Eu sou do crime também. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Vai, desce do carro, Jumaradas. Desce do carro, Jumaradas, desce. Vai, vai andando. Eu vou, eu vou, eu vou. Calma, aceita a revista aí. Aceita a revista aí, aceita a revista aí. Vamos embora. Para, 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 para. Para, para, para. Aceita, aceita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que parada de menino. Ó, pega a armadela aí, pega a armadinha, ó. Porrazinha, pega aí. Doze. Tá armada, tá armada. Tá com doze, tá com doze. Doze porque você me deu seu bochechudo. Ah, o bochechudo deu. O bochechudo deu. O bochechudo deu. Ó, morreu. Vixe, o que que sou? Mataram a Jumaradas, viado. Puta merda. Nossa, eu matei a Jumarada. Não, morreu não. Tá latejando ainda, tá latejando ainda. Mano, mas como é que faz para... Tem que ter uma adrenalina para revivê-la. Tem, tem médico. Pera aí. É a praga do bochechudo, cara. Caralho, roubaram as bunis, véi. Roubaram não, mano. Você não me deu não, eu acho. Dei, dei. Ai, é foda, mano. Tá, tá. Não, não. Ué, ela tá viva? Não, não. Não, não. Bora, bora, bora. Deixa a chute. Bora, 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 bora. Vai, mete o pé. Você vai me apagar, viu seu bochechudo desgraçado. Ó, falou que ia apagar, ó. Ó. E aí, peraí, peraí, peraí. Ué, ué. Caralho, que buchechudo do filho da mãe. Cara, ele deu... Tem alguma coisa aqui no chão. Ele deu, ele deu a arma e depois pegou. O que é isso aqui? E agora? Eu também, você... Não sei o que que é isso. Não sei nada. Ô, vocês estão onde? A gente tá em frente à delegacia. É, pois é. Eu não tô conseguindo correr. Quer dizer, tô conseguindo. Ô, aquele buchuchudo desgraçado. Ai da puta, aquele buchuchudo. A gente que apresentou o BK Ele é o maior fã do BK Filho da mãe A gente tá sem carro? Morreu todo mundo Oi Cala a boca, vagabundo Vagabunda Como é que entraram nessa rádio? Seu filho da puta Caralho, eles vão voltar Cala a boca ligeirinho Sai da rádio Não sai não Fica nessa rádio Caralho, que bando de filha Foi o bochechudo Não foi o bochechudo O pior PTK Sabe por que? Quando ele chegou lá Ele falou sabe o que? Bora, passa a arma Ele tomou a arma de volta Mas ele perdeu Ele perdeu a arma que tá com o PTK Aí menor, tô com a sua arma aí do seu otário ruim Brota, cai pra pista seu tio Taro Pega esse vagabundo Tu vai ver Você vai te ajudar O PTK, vamos conseguir a arma PTK Só você tá com arma Vai pegar fogo tudo Morreu Pronto Tomou no chicote Deixou só o rastro da merda aqui Tá vendo? Olha Bochechudo Acho é pouco seu bochechudo DP, DP, DP Vai lá Agora a gente vai pegar O PTK Olha aí Pega, pega, pega Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha aí Vamos sequestrar Vamos sequestrar Vamos sequestrar Eu tô aqui na DP Eu sei onde você tá, Doninho Vou te matar Tá na DP, vai, vai Sequestra, sequestra Vai, PTK Primeiro eu tiro Tá DP, tá DP, tá DP Não, esse não tá não É um tal de Dolinho Eles falaram que vão voltar pra pegar O Dolinho, ó Vem, se liga, se liga Não é O Dolinho é o bochechudo O BK perguntou na rádio agora Se o cara era dele Ele disse que não era O BK vai desmanchar Se tiver como Não é, gente O Dolinho é uma pessoa E o bochechudo é outra Ô, louco Você tá tudo enrolado O bochechudo é outra Eu já tô Foi assaltado pelo BK já É Você traiu nós aí, velho Criança traiu nós, ô Sam Ô, louco A Gilma adotou Eu não adotei Vocês que adotaram Vocês que se venderam Por conta da arma Eu tô com a minha arma até agora O moleque com a arma pra gerar, ô Sam Ô, louco Ô, mim, me dá uma arma Cadê esse moleque? Vai ver o meu amigo Vai lá atrás dele, ô Sam Vou ficar rápido Ô, ô Ô, o Tiffany também não vem com a arma Ô, eu tinha que ficar com a arma Quem que ia me dar a arma? Ô, ô, PTK O bochechudo é outro, ó O bochechudo é o que Que pegou o dinheiro Oxe, se eles abordaram a gente Sem a ogema, sem nada São caralho, viu? Ô, biquinho Nossa, aqui, ó É só carro grande, filho Crude, já grudei Desceu a Ferrari Crudei na Ferrari Não tem inimigo Eu não consigo Tira no pneu, tira no pneu Só o pneu Quando é que eu saio daqui Desce, babá Lago, lago Mentaliza aí Tá no pneu Tua liza, tua liza, tua liza Como que pega o peru não daqui, gente? Desceu, desceu Desceu, atualiza Eu espero a outra moça Tira no pneu É? Força a 9 aí, ô, Tiffany Ô, Atrofanildo Vai no P2 da Tiffany ali, ô Vai no P1 É Não consegui não entrar no carro, não Tem que sair daí Tem que sair daí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Tua liza aí, tua liza aí Tua liza aí Tua liza aí Não, mano, tá muito ruim A pressão de pneu, mano É, vai Deixa a ch... Vamos mudar a rádio aí, galera Reunir aqui embaixo aqui, ó Que nós vai falar rádio É isso mesmo Sai da minha rádio Valeu, viu, comete? Se não é pegar é bala Otário 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 Pegar é bala Não tanca Não tanca Isso mesmo Rala do bagulho Tá ligado? Ae, tem uma setenta, tá ligado? Teu pedido Vai da rádio, porra Vai da rádio, porra Vai da rádio, porra Vai da rádio, porra Aí menor, eu vou te encontrar, eu vou te encher de bala, moleque, eu vou te encher de bala Não, por favor, eu tenho medo, para, cara É, eu vou te encher de bala, porque você traiu nós Para, cara, para Você tá fudido, amanhã no colégio você tá fudido Não me pega na saída, não fala que você vai me pegar na saída, por favor Vou usar essa placa véia só ainda no meu carro aqui, velho Eu rastrei seu IP, viu? Ai, que... ai, 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 que medo Cusão, 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 cusão Cusão, 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 cusão Ô, doutora, não precisa humilhar eu não, viu? É, humilhar você, né, seu cafajé, seu traidor? Você acha o quê? Você é tão burro, tão burro, que ele vai trocar você por outra pessoa, seu burrão. Vai ficar sozinho, seu lendo. Não é a sua, não é a sua, que tu não tá nem com o rádio dele. Tu não tá nem com o rádio dele. Eles nem ligam mais pra você. É um simples vizinha, cara. Tá bom, mano, só cala a boca, viadinho. Eu entendi que o cara me enlutiu. Ah, Ju Marada, que não vai fazer nada, né? Ah, não vai fazer nada. Hum, o menor tá chorando na rádio aqui, caralho. Ei, vocês abandonaram o menor, velho. Ele pegou o menor e tá chorando na rádio aqui. O tropa tá na pista. Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá onde? FJ tá sendo o maior suave comigo. Deixa eu abrir uma live aqui no Instagram. Ele tá falando que FJ tá sendo o maior suave com ele. FJ, ele tá te elogiando na rádio aqui, FJ. Falou que você tá sendo o maior suave com ele. Mas vai ter que pegar um ônibus aqui, o Sambambuim tá louco. Ele tá cheio de carro, tá, na garagem. Só pegar o carro. Viagem, o Sambambuim tá bom nada até tampa, fio. Tá, ele tá. Falar que não é facado, é um bando de abutas. Olha! O Chico tá aqui. Chico Moedas. O menorzinho falou que seja um bando de abutas. Chico Moedas é tu. Ô, Chico Moedas, caralho. Mateu o porco. O que é que? Bora, Samba. Entra aí, entra aí. Ô, louco. Tá rico, maninho. Poxa, esse é o raça-feiro, mas roubou, caralho. É? Cadê? Vamos matar aí de quem? Olha aí a live no Instagram, o seu comédia dolinho do caralho. Fudeu, o seu abutre. Tá fudido. Tá fudido. Amigo faculdade. Olha aí do olhinho, baba ovo, cheira a bola. Olha aí o teu Instagram pra tu ver a live, tá fudido. Já vem, já vem, já vem. Esse cara tá armado, vai meter bala nele. Eu tô chamando muito palavrão, né? Ridículo isso. Vê nele, PTK. Minha arma não tem bala não, rapaziada. Não, só apontando, só apontando. Não vai descer não. Não vai descer não. Vem, vem, vem. Deixa eu ver o valor aqui de uma... Não, eu não vou ganhar não, mas eu vou dar uma olhadinha. Dropa na frente dele, dropa na frente dele, dropa na frente dele. Vou te dar uma cadeirada. Eu dou até, né? Quando eu paro na frente dele, vai me atropelar. Ou ele capota. Voltou, voltou. Eu recebi um diamanto, tenho dois diamantos. Será que dá pra comprar uma arma? Ô, velho, vou te falar, eu fiz a mesma pergunta. Eu fiz a mesma pergunta, eu juro. Volta a viaduto, volta a viaduto. Meu carro é rebaixado, não faz nenhum. Mas onde é que eu compro as armas aqui, ô, PTK? Onde é que eu compro as armas aqui? Onde é que eu compro as armas? 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 Oi. Tem vaga na polícia, tá tendo vaga? Quem vai ser o comando da polícia aqui? É um tal de não sei quem nascimento. Ele tá por lá. Falei pra vocês. Tô com a antena aqui, mano. Prende ele, cadê o caderno do Marçal? Tá eu e ele, eu sou o Marçal. Faz o Envo. E o hotel da antena que tá na mala. Mas é o comando nascimento aí. O rapaz é gente boa. É, gente boa. Nascimento tudo tio. Ou nascimento Marroal o nome dele. Nenhum, nenhum. Pior que é nenhum. Então eu não entro pra polícia, não. Então não tem graça. É. Aonde? Eu preciso... Você pode fazer caixa dois? Ai, eu não sei. Tem que fazer teste aí. Faz o teste, você vê. É louco, é muito tiro, muito tiro. Onde é que você tá vendo esses tiros que eu não tô... Eu sou policial também. Vocês morreram? Não, a gente tá aqui. A gente tá voltando. Não, meu Deus. Passando ônibus. Tá, tô com o visual. Eu achava que tinha como comprar arma separada, pô. É só com VIP, é? Não tem como comprar separada? Acho que é só com VIP. Acho que é só na VIP, porque eu tô procurando aqui no toque. Caralho, querido. Esse aqui já tá morrendo, coitado. Não, eu tô vivo. Entra aí, meu irmão. Eu te levo no hospital lá pra ir se manhã. Bora, bora, bora. Tá com seu VIP bonito, meu irmão. Tem arma também? Tem arma aí? Eu não. Ai, que raio. Cala a boca, Juma. Ô, vagabão. Ô, Juma. Não, não, não. Não, Juma. A Juma é um malvadinho. A Juma é um malvadinho aqui. Ah, é? Calma, meu amigo. Calma, calma, calma. Eu vou te ajudar. Calma, fica quieto. Ah, não. Esse moleque é parceiro, né? É. Eu preciso dar a mãe do... Como é que eu coloco? Ajuda ele aqui, ô, PTK. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Tem que ter adrenalina. Ô, PTK, ajuda aqui. Tem que ter adrenalina pra salvar ele. Ajuda, boa. Não, relaxa. Vai ficar sozinho, né? Fica com a gente agora. Ah, eu quero ficar com tudo, meu irmão. Eu quero ficar com tudo. É, tem que pegar adrenalina pra salvar ele. É o quê? Matando o cara do nada. Não, foi sem querer. Uhum. Bora, bora. A gente entra no carro. Coitado do moleque, velho. Calma. Cala a boca, a gente não tem um alvo. Isso é parceiro, isso é parceiro. Vamos, vamos, vamos. Ai, viado. Só porque eu sou gaúcho. Dizelo. Ai, viado. Bate, bora. Bora, bora, irmão. Bora, bora, bora. Eu tenho que não morrer. Ô, pai. O Itália tá com dificuldade, velho. Bora, bora, bora. Eu tenho que ir no hospital. Ai, capi. O outro desmaiando aqui. Olha isso, cara, velho. É o EPJ. O moleque vai morrer aí, viado. Tem muitos pra ele, meu. Tá me sentindo louco, velho. Tá, vai, tá atrás de vocês. Vai dar tiro aí no pneu. Caralho. Corre, corre, corre. Caralho, por quê? Entra no estacionamento. Vai no estacionamento. Vai no estacionamento. Vai no estacionamento. Ah, agora fudeu, viado. Eu vou morrer aqui, porra. Agora fudeu, não. Fudeu. Ele desce dia 3 aí, cara. Caralho, eu vou morrer, pô. Eu vou morrer. PTK. PTK, eu tô morrendo. PTK, eu tô morrendo. É o biquinho rosa ali, anda. Corre. O que é isso, gente? Alguém tá me ouvindo dessa raiva. Desceu, Gilmaradas. Desceu, Gilmaradas. Calmo, calmo. Gilmaradas, tem Gilmaradas. Calmo, calmo. Calmo, calmo. Sem Deus, sem Deus, sem Deus, sem Deus. Cadê Gilmaradas? Tomaradas não tá aqui não, viado. Oxe, tem malo, tem malo, tem malo, tem malo. Tem malo. Esse cara tá de fuzil? Não, não. Ele tá comendo o fuzil esse. É de brinquedas, é de brinquedas, é de brinquedas. Aí, atividade não, caralho. É de brinquedas, cara. Cadê a Juma, porra? Cadê a Juma? Cadê a Juma? Tem ninguém não, tem ninguém não. Tem ninguém não. Quem é Juma? Tem a Juma, pai. Tem a Juma. Vamos embora, vamos lá. Mano, ela tá nesse carro, viu? Ó, tá nesse carro. Como tá nesse carro, pô? Que isso, ligeirinho? Pelo amor de Deus. Eu escutei a voz dela. Lá vem, cala a boca, cala a boca. Vai, 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 vai. Vai pra HP. Não fala nada, não fala nada. É que ele tá vendo. Vai, vai, vai morrer lá em tudo, por Deus. Ó, fica quieto, fica quieto, que ele tá vendo. Não, maluco. Que isso, viado? Calma, calma, viado. A gente não tem nada, viado. Me dá o P1, me dá o P1. Passa ali naquele hidrante ali, ó. A X7, a X7. Ah, não, viado. Não, viado. Não, viado. Boa, 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 boa. Calma, calma, calma. Tá bem, tá tudo bem. Tá tudo certo, calma. Pede desculpa. Desculpa, eu não falei nada. Desculpa. Eu não falei nada, pô. Não tava falando nem com vocês. Relaxa. Pede desculpa, pede desculpa. Isso mesmo. Revista Leida, olha. Eu não tenho mais nada, não tenho mais nada. Não tenho mais nada, né? Não tenho, não. Não, não, não. Eu já pedi desculpa, eu já pedi desculpa. De novo. Desculpa a troca do biquinho, viu, Maragas. Desculpa a troca do biquinho, desculpa a troca do biquinho. Isso, vai andando, vai andando, vai andando, vai. Vou andar, vou andar, calma. Vou abaixar, vai. Eu tô brincando, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Não atira mais nela, não atira mais nela. Caralho, quem é isso aqui? Desporta, não entra no meu carro, não. Calma a boca, vagabundo. Caralho, Juma, ficou... Vai, vai lá, vai lá, corre. Tá mancando, velho. Pois é, acontece. Oi, Juma. E aí? Cai, me casei, todo mundo. Tô bem, e você como é que tá? Tô bem. Ô, eu tô no mesmo local, me pega aqui os seus... No mesmo local onde é que eles bateram aqui e pegaram o carro. E aí? Tem arma aí? Você tem arma aí? Tem, tem. Peraí, eu tô indo buscar o dedo. Aí é foda. Valeu, valeu. Eu tô naquele local onde ele pegou o veículo, aqui próximo do hospital. Tô mancando, me ajuda. Peraí, eu não tava com vocês. Pô, por que esses vagabundos chegaram, pô? Eu não tenho nem teu número. O PTKF chegou aqui. Era só pra pedir desculpa pra tropa. Pegaram aqueles vagabundos. Eles fizeram pedir desculpa. Eu não falei nada com aqueles vagabundos. Olha. Quem xingou foi o PTK. E aí? Não, não tô, não. Tem uma arma aí? Tem uma arma aí? Se eu tenho, deixa eu ver. Cara, pera... Você querer? Você querer? Ah, não. Ah, não. Calma aí. Fugiu, Beto. Vai recebendo, vai recebendo. Cadê você, hein, velho? Mano, ainda bem que eu sei o esquema do bagulho. Que que é aí na voz? Ó, dá pra mim correr assim. Ô, PTK, dá pra correr. Dá pra trotar, dá pra trotar. Não, dá pra correr sem, ó. Sem trotar. Não, sim, sim, mas tem como trotar também. Tá morto na igreja? Calma. Essa bota aqui tá engraçada. Tô próximo ao HP aqui. Não tô vendo você. Tô vendo você, não. Eu tô chegando ao HP agora aqui. Ah, vi agora. Olha, eu vou pegar a descreço desse buchechudo. Vocês vão ver. Minha raiva é do buchechudo. A praga do buchechudo. Porque você ajuda pra parte da cidade aí, Joma. Assim... Não sei ainda. É porque muita gente fora... Tem muita gente que tá pra usar alha. O pessoal me liberou pra conhecer a cidade. Assim, é bom porque é uma resenha diferente, né? Tá zoada, Márcia? Tá zoada, Márcia?